Olá pessoal, eu sou o Edmilson e venho aqui falar uma coisa super importante. Nesse tempo de pandemia, muitas crianças, muitos jovens desistiram de fazer esporte. E nós da Fundação Edmilson Fãs Ásia estamos fazendo um projeto impressionante para poder ajudar todas as crianças a sonharem, a voltarem a praticar esporte e nós contamos com a sua ajuda. Vamos juntos! Fundação Edmilson Fãs Ásia. Fundação Edmilson Fãs Ásia